Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal RobiMotoAdventure Mais um vídeo de encontro de motociclistas hoje pra vocês, hein? Olha onde que eu tô aqui Tô na minha própria cidade, gente Oitavo encontro nacional de motociclistas de Papucaia Cachoeira de Macacu, do grupo Guerreiro das Sombras Acompanha comigo no vídeo aí, hein? Muito bem-vindos, pessoal Eu sou o Robson Ribeiro, canal RobiMotoAdventure E como eu sempre faço, os vídeos de encontro de motociclistas Vou mostrar pra vocês as raridades que nós temos de moto, hein? Os triciclos aqui, olha que top aí, ó Aqui no parque de exposição de Papucaia Cachoeira de Macacu, hein? É muito grande aqui, gigantesco Olha aí, olha isso Shadow, muito top, hein? Muito linda Shadow 750 Beleza, hein? Harley, muito top Olha aí O triciclo aqui, ó Papaleguas Muita moto Maneira, hein? A minha marra Mais triciclo E essa daqui Especial Vocês já devem saber, hein? Que é a moto do canal A minha 250 Hoje eu vim da Itenera é mesmo Que a Virar água Tô com problema da bateria Isso aí, gente Vamos dar um valé por aí Aqui, pessoal Conforme eu falei pra vocês É muito grande, né? Então tem os pavilhões E lá no fundo Não sei se dá pra ver O palco O Ezequiel veio aqui em cima Com a tatuagem dele É lá embaixo, Ezequiel, pô Vamos dar uma rodada por aí Comer alguma coisa Tomar uma Oi, Ezequiel, pô Tamo junto, Ezequiel De Vianeta da área De Vianeta É uma honra, meu irmão Ter você aqui Muita moça Hoje conosco, meu irmão Daqui a pouco vai rolar o show Dia 17 nós tamo lá, hein? Juntos e misturados Aí, pessoal Já tá rolando a passagem de som aqui É apenas uma passagem de som Já, já vai começar aí, ó Eu já tô com Olha aí Aqui é muito grande, galera Eu tô aqui mesmo Na parte de trás aqui do evento E como eu vim durante o dia Isso aqui não vai encher ainda Tá gostando do vídeo? Inscreva-se no canal Deixe seu like Ative o sininho Vamos divulgar aí, pessoal E como eu vim durante o dia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Começando a chover um pouco. Eu me despeço aqui com vocês. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.